Como é que anda a sua vida em meio preto e branco, meio branco com cinza, não tem muita cor não? Ah, meu amigo, peraí vai, se o local certo pra você comprar tinta, você já esqueceu? Vou te lembrar, o local certo pra você comprar a melhor tinta da sua vida é BMC Tintas em 6 endereços. Nós estamos aqui com a MITS com promoção, com preço baixo. Olha gente, quanta gente comprando aqui, olha. Quanta gente aproveitando o sabadão pra comprar tinta com o melhor preço de Manaus. E a MITS trouxe pra gente hoje aqui, lógico, além do novo visual, né MITS? Com certeza o melhor preço e a promoção mais incrível de Manaus, MITS, tudo bem? Tudo, Matheus. Você viu quantas pessoas colorindo o seu dia, né? É isso mesmo, né? Deixando de ser preto e branco pra, lógico, botar mais cor na sua vida, mais de 1500 cores. MITS hoje, a Souvenir tem aí um leque incrível de opções, né? Isso mesmo. E inclusive, por ela ter esse leque de produtos, de itens, né, pra oferecer, nós vamos falar hoje sobre três itens. Três itens incríveis, né? Então simbora, vem cá, meu amigo, minha amiga. Você gosta de preço baixo? Lógico, né? E tinta boa? Eu gosto, lógico. Começar o ano com a casa bonita, pintar o final de ano também. Mas peraí, você só espera começo de ano e final de ano pra começar a pintar a casa? Ah, para com isso. Vai, vem cá, vem. Precisa pintar a casa agora. Vai pintar a casa agora com os melhores preços de Manaus com a MITS. MITS, o que é que nós temos hoje aqui? Próximo total, sempre nova e família protegida. Família protegida. Olha só, gente, acrílico premium. Essa tinta é show de bola. Família protegida, antibactericida, não é isso? Sem cheiro, super lavável. Como é que funciona? Matheus, o Família protegida é uma tinta, tanto interior e exterior. Qual é o benefício que ela oferece pra família, né? Ela é antibactéria, né? Ela é sem cheiro e super lavável. Pessoal, esse latão aqui, ó, esse latão lindaço aqui com 18 litros. MITS, tá quanto? Vai, promoção pra hoje. Pensa no preço, é preço pro nosso telespectador ali, vai. Precinho lá embaixo. O preço dela, na verdade é assim, Matheus, o preço dela é a partir, o latão é a partir de 330 reais. Agora vem cá, vem cá, meu amigo, minha amiga, vem cá. Dá uma olhadinha, vem cá. Dá uma olhadinha no teto aí, vai, na sua casa, vai. Nas paredes, esquerda, direita, no piso. Tá meio veia. E a parte de fora, hein? Eu sei, bate muito sol, muita chuva, né, MITS? Aí cria aquele ludo e tal. Olha, se sua casa tá assim, o local certo pra você comprar aqui na VMC Tintas, e lógico, a tinta que vai resolver esse problema, vem cá, atenção, ó. Essa aqui, ó, sempre nova. Parei de semia-cetinadas exterior, é isso, MITS? Isso mesmo, Matheus. A linha sempre nova é uma linha de fachadas, né? É uma tinta tratamento pra fachadas, né? Então, ela é uma tinta que não desbota, ela mantém a cor por muito mais tempo, ela não deixa a sujeira grudar. Olha, o seu pintor já sabe, viu, gente? Souvenir, com certeza, é a qualidade excepcional. Olha, pra que comprar duas tintas? Aí pinta agora, daqui a dois meses tem que pintar de novo, porque aí descasca, né? Cai. Essa é uma fixação incrível, né, MITS? Isso mesmo, Matheus. E também tem uma observação. Ela é uma tinta, como eu falei, né? Ela é auto-limpante. Então, os condomínios aí, né, os blocos ou as torres, que são paredes lisas, né, que querem manter as paredes externas por muito mais tempo com cor e auto-limpante, ela é excelente. Então, você que é síndico, que é administrador, que é pintor, que é engenheiro e tem dúvida qual tinta usar, qual produto ideal pra parede usar, sempre nova. Sempre nova. Atenção. E esse super latão aqui, gente, ó, tá quanto, MITS? Ele está a partir de R$ 430,00. Então, as cores variam os preços também, né, mas nas cores claras, a partir de R$ 430,00, e ela também rende até R$ 330,00 m² por demão. Gente, é muita coisa, né? Sim, sim, com certeza, né? Pelo benefício dela, é uma excelente tinta. Vale a pena o investimento, com certeza. Agora, pessoal, é o seguinte, se você é uma pessoa que é preocupada com proteção na sua casa, né, dos seus filhos e tal, minha amiga MITS, nós temos aqui a proteção total, não é isso? Isso mesmo, Matheus. A tinta proteção total também é uma tinta de tratamento, né, é uma tinta de fachada, ela é contra a mofo e maresia. Nós, aqui na nossa região, é só mofo, né? E ela é 100% impermeabilizante, né, ela cria um filme 100% elástico, e por ela criar esse filme 100% elástico, ela não deixa a água infiltrar. Preço dessa tinta aqui pra gente? A partir de R$ 440,00 também, ela. R$ 440,00 é preço baixo, é novidade, é mesmo setintas, eu pago no dinheiro, pago no cartão, eu uso aqui a menor maneira possível, não é isso? Isso, cartão, até seis vezes sem juros, né, você de empresa, de condomínio, também pode trabalhar com pagamento faturado, né, pagamento agendado também, né, trabalhamos também com as empresas que trabalham com licitações, com pregão, nós estamos empenhados a atender o nosso cliente. Pronto, pessoal, agora, olha, além de tinta, tem aqui, tem pincel, tem rolo, tem lixa, tem tinta automotiva também, né? Também, Matheus, nós trabalhamos com as três linhas de tintas, que é a imobiliária, que é a automotiva, né, e que é a industrial, epóxi, tinta demarcação viária, então, pensou em tintas, nós somos especialistas em tintas, BMC Tintas, em 5 interesse Manaus. E mais, você não sabe a tinta, não sabe a cor da sua tinta, tira uma foto, manda nesse WhatsApp aqui agora, aqui embaixo da nossa área de vendas, eles vão descobrir a cor pra você, falam pra você a cor, ou fazem a cor pra você, com o melhor preço de Manaus, é isso? Isso mesmo, você pode ligar ou mandar o WhatsApp, como o Matheus falou, pro 92-96-21-1655. A Mitz descobre na hora, ela tem um aparelho que descobre, gente, é tecnologia, é tecnologia, BMC Tintas Mitz, valeu, toca aqui, C10, abração especial pro Clécio, enfim, pra toda a família aí, da BMC Tintas. Ok, então, um abraço pra todos. Valeu, pessoal, aqui no Aqui Tem, tem o quê? BMC Tintas. Tintas Mitz, Nesse clima aqui, de carros tops e tal, esse aqui é mais ou menos, tá, esse aqui é o meu carro. Muda a câmera, pra ali, isso, ali, Land Rover e tal. Esse templo sagrado dos carros, lógico, gente, a gente fala aqui, do Shopping dos Pneus Multimarcas, em dois endereços, aqui na cidade de Manaus, pra você da capital, pra você do interior, prepare-se, porque a partir de agora, o preço baixo vai chover na sua televisão a partir de agora. Pessoal, é o seguinte, ó, nós estamos aqui, na loja do Parque 10, bem em frente ao Shopping, aqui, nós separamos pra você, promoções exclusivas, eu queria que você começasse o programa assim, olha, olha quanto pneu tem aqui, até porque o nome da loja é, Shopping dos Pneus Multimarcas, e falando em pneus, a gente começa o programa de hoje, já com promoção, viu? Primeira promoção de hoje, começa aqui, atenção pessoal, primeira promoção de hoje é, Pneu Aro 13, atenção, anota aí, viu gente, pneu Aro 13, pro Celta, pro Ford Ka, pro Classic, pro Palio, pro Gol, atenção, a partir de 119 reais, eu disse 119 reais, no pneu Aro 13, tem mais, tem pneu Aro 15, atenção, pneu Aro 15, a partir de 159 reais, eu disse 159 reais, aqui, no Shopping dos Pneus Multimarcas, e pessoal, é o seguinte, a partir de agora também, tem promoção aqui, nas Baterias América, atenção, vem cá, Bateria América, essa super bateria, vem cá, olha só, esse preço de hoje, está realmente imbatível, eu disse imbatível, bateria a base de troca, com 15 meses de garantia, a partir de 222 reais, eu disse 222 reais, é preço, é promoção, é novidade com certeza, aqui no A que tem, pessoal, essa bateria é show de bola, eu botei no meu carro, aquele carrinho simples ali, que vocês viram no começo, pessoal, é uma super bateria, vale a pena você acompanhar, o desempenho dessa bateria, porque ela durou bastante, são 15 meses de garantia, imagina só, não são 15 meses de duração não, geralmente a bateria dura um ano, 12 meses, 13 meses, já começa o problema, aqui são 15 meses de garantia, é uma super bateria, que você encontra aqui, no Shopping dos Pneus Multimarcas, em dois endereços, lá na Praça 14, ali com o cachoeirinho, naquele cantinho ali, naquela esquina, próximo ao Reino Churrasco, e aqui, no Parque 10, bem em frente ao Shopping, Parque 10 Mall, ok? Você quer promoção também? A partir de agora então, prepare-se, porque falando em promoção, cadê meu telefone celular? Chega uma mensagem aqui pra mim, peraí, ah, pessoal, ah, tá aqui, pronto, produção mandou aqui pra gente, aqui agora, atenção, você quer saber quem foi o ganhador, da semana passada? Hã? Quer saber? Pronto, vou contar pra você, atenção, ele é, aqui de Manaus, e é o Gustavo da Silva Danta, aciona o telefone 6888, parabéns Gustavo, você acaba de ganhar aí, produção, não é isso? Um alinhamento e balanceamento, parabéns Gustavo, bota a foto aí, bota a foto aí produção, olha só, esse é o nosso ganhador, parabéns, e pessoal, nosso muito obrigado, a você que ligou aqui, né, e participou das promoções incríveis, que só o Shopping, os pneus multimarcas, tem pra mim e pra você, e falando em promoção, você que tá precisando alinhar o seu carro, balancear, não vai em outro lugar não, viu? aqui o atendimento é incrível, a equipe realmente é incrível, e chegando aqui, dizendo o seguinte, olha pessoal, eu tava lá assistindo o programa do Matheus, lá no SBT, ou aquele programa, aqui tem, se você chegar aqui e dizer o seguinte, se o programa aqui tem, o balanceamento que é 80 reais, fica apenas por 69 reais, é isso mesmo, só 69 reais, é preço baixo, de verdade, lógico, é o nosso programa de trazendo aí, cupons, digamos assim, né, de descontos, pra que você possa ganhar aí, muito mais qualidade, sem sobra de dúvida, um atendimento incrível, que só o Shopping dos Pneus Multimarcas, tem pra mim e pra você, então atenção, não esqueça, vai alinhar o carro, não vai pra nenhum canto não, vem pra cá, Shopping dos Pneus Multimarcas, em dois endereços, aqui no Parque 10, bem em frente ao Shopping, próximo àquele mercado gigante, que tem aqui, bem em frente ao Shopping, e lógico, lá na Praça 14, na Cachoeirinha, aquele encontro ali, da Praça 14 com a Cachoeirinha, em frente ao Rei do Churrasco, é promoção, é preço baixo, aqui no nosso programa, tem sempre as melhores dicas pra você, e lógico, tem Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no Aqui Tem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas, e lógico, E no Aqui Tem, tem sempre as melhores dicas, pra você economizar, agora um breve intervalo, e daqui a pouquinho, a gente volta.